Para a área, bola muito alta para o Wanderson, o Eder Lima foi quem tirou da área do Bragantino, Jocinei a disputa com o Michael Silva, leva a melhor Jocinei, fez o lançamento, Jobinho é quem domina, Alô Mineiro se aproxima, Jobinho puxou a marcação, outra tentativa, Jocinei na área, bateu! Jocinei na área, bateu! Jocinei na área, bateu! Jocinei na área, bateu! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti